eu não vou mexer pra tu, eu não vou mexer pra tu, essa PT dele, essa aí agora é forte carai, manito essa aqui tá ali agora é forte, ó, é milho, bicho up, correto? tem o... tem o... tem o... prinseta, nin, e que que o outro? tá na ganhar, o alemão, não, alemão não conta, é, é, sei lá, mas ele tá um forte ali, velho botar um dead man aqui tem um combo muito bom, muito bom, solta agora, não botou dead man? botei, só que nem tinha trocado de novo, olha, tão vindo atrás, é, gosto Ah, vamos dar o palo, 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 palo Nins primeiro, viado, o mais fraco é Nins Vai, vai, Nins, 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 Nins Cura, cura, segura, 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 segura Fica no Nins, fica no Nins, fica no Nins Fica no Nins Vamos trocar em 3, 2, 1, coitinho, coitinho For coitinho, for coitinho, for coitinho Como vai? Nins de novo, Nins de novo, Nins de novo, viado Vai no metade, vai no metade pra tu ver Que brilha, desgraça aí, vei Tá, princesa B, princesa B, princesa B 3, 2, 1, coitinho, 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 coitinho Coitinho, 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 coitinho Boa, derruba, boa Precisa virar agora de novo Nins voltou, Nins voltou Nins, 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 tá no metade, tá no metade Boa, alemão Deixa eu pode deixar aí de presente Aí, coitinho, Nins voltou Vou derrubar, vou derrubar pra ele não pleçar Derrubei, não, não derrubei Toma, receba Joia cara igual do Pogba Usa o Drogba Nunca morre e faço Kamehameha Kamehameha 2% salva a vida, né Tipo um hospital Meu pingente brilha fácil e é Só querer do mal Bandidão do condomínio, blé Todo malucão Diz que sofreu, ameaça, né Só puxar o oitão Se eu não for melhor, tá no metade Boa, caíta, caíta, caíta um pouco Bata ele rápido, rápido, rápido Tá, coitinho, continuo, continuo, continuo Continuo, continuo, continuo Denoyan, Denoyan Denoyan, Denoyan Denoyan agora É isso aí, pô Ô, e tu não tá gravando isso aqui, ô, ô, ô Eu ia tirar você da PT, viu Alemão Alemão no Rio no vento Olha o Nins, olha o Nins Que porra é essa? Quer fazer sherry, Nins, quer fazer sherry É, quer fazer sherry Então já vem em cima dele aqui já Dá um slip na cara dele aqui, ó Vai, sherry, barba de leite Lleis Que porra é essa, ok? Consegue É, quer ser Vai, sherry, barba de leite Vai, sherry Agricola O que é isso? 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 Let the madness slowly undress Rip the mask off over our heads We can dive down deeper instead I said, hey, girl, hey, girl I'd like to stay here for a while Just you and I Far from the places we can't get away from She said, hey, boy, hey, boy I like your style I'll let you play me for a while Play me till the sun rises Play me like a violin Play me till the sun rises Play me till your hands give in Play me like a violin Play me till the sun rises Play me till you can't hide it Play me like a violin Play me like a violin Play me till the sun rises Play me till you can't hide it Play me like a violin Play me till you can't hide it 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto